E aí, galeras e galeros! Hoje o vídeo é muito saboroso, muito delicioso, muito degustador, muito... Muito isso mesmo. Então, mano... O Bolsonaro ganhou, ele tá muito esperançoso. Basta a minha arma! Olha o que ele faz com as crianças. Aí eu atirava a câmera, mas... É, aí quebra, pronto. Porque a gente vai fazer o tente não comer! Cara, não pode atirar um tente não comer, sabe por quê? Também não sei. Mas a gente vai fazer um tente não comer hoje, com várias comidas deliciosas. Deixa eu gravar meu vídeo! Ai, Guilherme! E pra gravar esse vídeo, eu trouxe ele e ele. Eu achei que o primeiro ele era eu hoje. Cara, eu olhei sua mão indicando aqui. Ah, então vai de novo. É ele e ele e eu. É o Richard que está ali atrás, que comprou as coisas no mercado com o meu cartão. Mentira, não tem cartão não, mas foi com o meu dinheiro. Duplei ele. Tá vendo eu fazer isso, tá ligado? Mas assim, ó, pra gravar o vídeo agora, vai falando, vai. Mas fala aí que você vai dobrar o meu vídeo. Então, pessoal, agora vamos pegar a primeira comida pra gente trazer aqui e alguns degustarem para perder. É muita sensação de que o foninho tá um lado estragado. Não, mano, mas antes de vocês verem as comidas maravilhosas que ele comprou... Bom, ele falou, ele não falou o que que é, mas ele falou o que ele comprou. Se inscreve no canal, mano, ativa o sininho. Pra ficar legal. Pra ficar legal é você não perder mais nenhum vídeo que vai vir neste canal. Então, mano, lembrando que a regra... A regra é clara, a regra é muito clara. A clara, a clara. A regra é mais clara do que água. Por que que tá escura? A regra... Não, cara, ela tá clara aqui, ó. A regra é escura. Ela tá clara. Cadê a regra? A régua? A regra. A regra? A regra. Feijão. Quem comer a comida, por isso tá o nome, é Tente Não Comer. Quem comer a comida, perde. Ou seja, se ele comer a comida primeiro, ele vai perder. Ele vai ganhar um ponto porque ele comeu. E não pode comer. É mesmo assim, é, você ganha um ponto porque perde, você perde um ponto e ganha um... E por isso que as comidas tem que ser muito gostosas, porque tem que fazer a gente comer. E não pode comer. Então a gente fica assim, mano, olha essa comida. Como que eu não vou comer isso, cara? Aí come, aí perde quem comer. Eles estão explicando aqui em forma de libra. Então sem mais enrolação, trago o alimento, o senhor Richard, o primeiro alimento do dia. Mas antes... Pra começar o jogo. Pra começar o jogo. Silêncio. Go. Ah, que comece os jogos. Cara, pro primeiro alimento, vou trazer uma coisa que era chamada na antiguidade como maravilhas mentais. Por isso eles nomearam... Por isso nomearam de M e M. Eu sabia, eu já tinha visto na mão dele. Ah, maravilha mental. Faz todo sentido. Eu acho que seria mais maravilha... Não, minha maravilha. Minhas maravilhas. Olha o cheirinho disso, cara. Ai, eu olhei o cheirinho disso. Minha mão. Então vai, abrem e coloquem... Parece uns ovinhos de Páscoa, daqueles coelhinhos mini. Deixa eu cheirar, deixa eu cheirar, vamos cheirar primeiro. Cheira, cheira. E aí, colocou um bagulho dentro do nariz, mano. Que nojo, parça. Como é que eu pensei agora que eu pensei não. Ainda tá lá! Ainda tá lá! Ainda tá lá! A sobra! Não vai! Então agora vamos tentar comer todos, tirando aquele que ele acabou de socar no meu nariz. Eita, olha aqui, olha aqui. Ah! Meu Deus, tô cagando tudo. Gente, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Fui eu que ensinei essa, mas fica pra ele. Parça! Olha que ladrão, fui eu que ensinei pra ele. Eu tava aqui atrás, eu não vi se passando a bola, ele fiquei assim, ó. Mano, como que ele fez isso? É assim, ó. Fiquei muito... Deixa eu ver. Não pode. Tô com a falta de ar. Não, parça. Ah, não, caralho. Que doido. Então, mano, 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 mano. Acabou, acabou o tempo. Cara, sai na freia da cama. Nossa, que tapa. Então, acabou o tempo e guarda esses alimentos aqui e traga o próximo que eu já estou ansioso para comer. Não, você não pode comer. Está zero a zero a zero. Traga o próximo alimento. O próximo alimento. Cara, escute só o barulhinho deste plastiquinho saindo e revelando a oitava maravilha do mundo, cara. Barça, isso é, mano. Nada mais, nada mais. Espera, tem que mostrar para o público, é a primeira. Nada mais, nada menos que... Fala em vocês. Shedder! Oh, o Shedder! Enquanto a gente cria a nossa sintonia do Shedder, ele comeu quase tudo. Você está perdendo, então, cara. E eu acho também que... Cara, é maravilhoso. Cara, muito obrigado por mais um. Eu creio. Mano, isso aqui é muito bom, mano. Nossa, não me arrependi de ter comido, mano. Não, devino. Você não comeu? Não. Vocês não comeram? Comemos, cara. Eu vou comer agora. Ganhei. Mano, então a gente está com um... Nossa, que é muito bom. Um a um a zero. Estou ganhando. Você está ganhando, é. Agora, o próximo alimento, ele seria tão bom se estivesse todos aqui. Porque, infelizmente, chegou uma pessoa aqui, veio aqui e comeu e... Certo, é minha mãe. Minha mãe deve ter comido um monte de isso. Não sei o que é isso. Nougates! Nouguete! Eu adoro Nouguetes! Isso é Nouguete, mano. Paz! Mano, eu só ouvi o barulhinho, só. Eu estava falando aqui com vocês, só veio um crack, outro crack. Eu falei, mano, eles comeu. E sim, eles comeu. Você, me passa o cheddar. Um Nouguete com cheddar. Está aqui, cara. Eu acho que eu também... Oh, my God. Nossa, cara, não... Hum, divino. Enfim, todo mundo comeu. Todo mundo comeu, porque isso aqui ficou simplesmente maravilhoso. Mano, ele está ganhando de novo, porque está 2x2x1. Olha, cara, que é irresistível. Irresistível. Realmente, muito bom, muito saboroso. Eu quero mais disso. Que que é, seu bosta? Seu pé está coçando. Então, Richard, pode trazer outro alimento. O próximo alimento, cara. O próximo alimento. O próximo alimento. O próximo alimento. O próximo alimento. Olha aquilo lá na mão dele, cara. Ai, cara, nem chegou o Natal, mas, mano, isso é sempre bem-vindo. É muito bom isso, parça. Esse é o pão de outra pessoa, mas conhecida como o Tony. É o pão do Tony. É o pão do Tony. É o pão do Tony. Nossa, cara, olha o cheiro disso. Não é pão com banana, é pão com chocolate. Eu quero comer pão de Tony. Está aqui para ele olhar o cheiro. Cara, não dá para olhar o cheiro. Aqui, ele está olhando. Parece, eu acho, que o Tony compra um pão. Compra um pão, eu vou falar. Quem é Tony? É um Tony. O Tony. O Tony, ele foi lá e comprou um pão. Aí, o cara falou assim, O que é isso que você comprou, hein, Tony? Ah, vamos ouvir. Ah, é pão, não é Tony? É pão, não é Tony? É pão, não é Tony? Você pensou a mesma coisa que eu? Que foi uma bosta. Uma bela de uma bosta. Eu acho que a pessoa que criou isso daí, foi lá, estava trabalhando de fazer pão. Aí, ele costumava atirar o pão do forno com uma pá. E aí, um dia, o cara chegou para ele querendo comprar pão. E aí, ele falou, me vê um pão. Aí, o cara foi lá buscar com uma pá. E trouxe só pá. Aí, ele falou assim, cara, isso daí é pá, né, Tony? Mas ele que é um pão do Tony, Tony. Mas ele que é um pão do Tony, Tony. Mas ele que é um pão do Tony, Tony, Tony. E vocês acabaram de ouvir o surgimento do panetone. É assim que surgiu. Enfim, mano, agora é o tente não comer esse alimento aqui, que é o apá do Tony, sei lá, o panetone. Então, vai, tente não comer. Opa, ele trouxe até uma vaquinha para nós. Vamos cortar que nem uma fatia de queijo. De pão? Oh, de bolo, cara. Nossa. Toma um pá, Netone. Nossa, um pedação para você. Muito obrigado. Ah, a cara vai comer. Então, tem que tentar não comer. Por isso que cada um vai ter que ficar cheirando isso. Não, mano, cada um está com seus pedaços. Agora, pode tentar não comer. Não, pode não comer. Não pode comer. Não. Você vai comer, Montella? É, se eu vou comer. É. Você acabou de me perguntar se eu vou comer. Você vai comer? Você realmente me perguntou, você vai comer? Eu perguntei isso com a minha palavra saindo da minha boca com esse som que eu estou falando agora. Eu te respondo. Já estou na terceira mordida, parça. Eu te respondo o seguinte, então. Eu vou. Não, é muito bom, parça. Na quanto? Não sei. Eu só estou pensando agora no gosto disso daqui. Dois, três, um. Eu estou com dois. Eu estou perdendo. Não, ele está com dois. Dois. Então, ele está empatado esse jogo. Nossa, que gostoso. Mano, e isso aqui? Ai, que gostoso. Isso é muito bom, parça. Ai, que risco, cara. Não, Tiago, segura. Segura a sua mão. Cara, eu não vou comer. Não resista, cara. Apenas aceite que isso aqui é muito bom. De uma forma muito sofisticada e cautelosa. Igual você comeu a salsicha no seu vídeo de cinco reais. Um, dois, três. E vai. Um, dois, três. E vai. Ai, que nojo. Minha mãe me deu educação. Recapitulando, mano. A pontuação está dois a dois a três. Eu estou perdendo. Uhul, perdendo. Lerê. Não posso tomar o tapa na cara. Você não pode tomar o tapa na cara dos dois irmãos ainda? Ai, meu barriga de bosta. Vai ser assim o nosso tapa. Vai ser assim, ó. Você dá aqui nesse lado e tu não desce. Pá. Então vai, então. Se eu perder no final do vídeo, vocês vão ver. A cara vai ser assim, ó. Ai. Então, Richard, traga o próximo alimento. Alimento? Paulo, na verdade, esse é o bebimento. Outro bebimento. É aquela famosa, a mais digna, a mais bela. A neguinha. A neguinha mais amada desse mundo. Nossa, cara. Vai na mão. Ô, morena bonita. Cara, mas peraí. Por que você falou outro bebimento? Teve outro e eu não vi? Não, foi só um bebimento, é. Cara, mas peraí. Você não viu uma coisa. Eu vi essa coisa. E esse bebimento já estava pela metade aqui, ó. Já estava aqui, já. Minha mãe também. Ups, ups. Tia, você que está vendo esse vídeo, tia. E você... Só ela, não. Eu rio. Só ela. Só ela. Ops. Não foi a tia. Tia, desculpa. Diabo estava na nossa frente esse tempo todo. Diabo? É, eu quis dizer o inimigo, mas diabo ficou muito forte. É. Então vai, galera. Agora é um tente não beber. Não é um tente não comer, não é um tente não beber. Começando por você, cara. Você resiste a esse alimento? Você tem certeza, cara? Só tira isso aqui, cara. Só tira. Você vai tomar? Tchau. Vai levar a tapa pra você beber. Olha, vai empatar comigo. Eu estou perdendo. Cara, mas tem um outro muito bom aqui. Então você tem que pensar muito bem, porque talvez se você beber isso aqui, vai perder ponto. E vai ter que vai querer beber aquele ali, ou comer, que eu não sei se é bebendo comimento. Então pense muito bem. Ah, ele bebeu. Claro que não. Você bebeu. Eu não bebi. Cara, você bebeu. Mas eu juro que eu não bebi. Cara. Mano. Você bebeu. Eu juro que você bebeu. Bebeu. Você bebeu. Ah, eu coloquei a tampa na sua cabeça, cadê? Eu não gosto de tampa na minha cabeça. Qual tampa? A tampa da Coca. Ah, peguei no bolo. Ele bebeu. Você está empatado comigo, cara. Cara, a tampa não está mais aqui. Ah, eu coloquei na sua cabeça aqui, ó. Ainda voltei pra bateria. Você sabe onde está a bosta, essa tampa, seu bosta? Aqui, ó. Ela aqui, a tampa aqui. Ela foi parar, ó. Que susto, parça. Olha aqui. Eu gostei da bunda dele, eu bosta. Seu bosta. Então, cara, você bebeu e você perdeu. Ele está com 3x3x2. Está ganhando ainda o seu pau. Cara, ele está valendo muita pena. Eu nasci pra ser um vencedor. Eu nasci pra ser um vencedor. Então, só o Thiago bebeu e está 3x3x2. Então, Richard, traga o próximo alimento. Eu quero saber qual é o próximo alimento. Alimento, então fale, Richard, qual é o próximo alimento. Ah, ele fez uma cara de que realmente vai ser algo que a gente tem vontade de comer. Nós somos todos tão maravilhosos, porque é também italiano e veio das profundezas. Parece-me Danone. Mas é melhor. De chocolate. É aqueles Danone de chocolate. Mas eu não gosto disso. É Danone de chocolate. É o Jack Chan com a Delo. Chandelo. Da Nestlé. Nestlé, patrocina a nós, Nestlé. Então, compre todas as marcas, menos a Nestlé. Cê adora patrocinar a nós. Então, abre-te de Cesar. Soldier pode comer, parça. Eu tenho que gravar um vídeo ainda, só com o carinha que fica ali. Eu amei fazer isso no vídeo do chão. É, olha aí. Nossa, parça. Ai, que gostoso que é a aparência dele. Parça. Parça, então eu ia perder o... Olha, olha o cheireco. Cheireco. Acabou já, irmão? Olha o cheirinho. Olha o cheiro. Tô olhando. Também tô olhando e provando o cheiro. Parça. E essas comem isso. Então você já vai levantar, pá. Tá quanto, quanto, quanto? Eu só perdi duas vezes. Eu me poupei da coca pra comer agora. Nossa, então eu não vou poder comer isso aqui, senão eu perco. Ah, mas você perdeu. Olha, gente, não é líquido isso aqui. Ah, sério? Aqui nós comem com o dedo mesmo, porque não tem colher melhor que o dedo. Tem sim, tá? Colher. Não faz sentido. Se não tiver colher, é o dedo. Acabou o dedo. Não faz sentido. Não faz sentido. Cara, mas você perdeu. Você vale uma tapinha. Eu perdi, cara. Eu tenho colher melhor que o dedo. Então, mano, eu perdi. Os tapinhas, ó, ó. O tamanho da minha mão. Mas calma, eu não falei que esse seria o castigo. Cara, esse será o castigo. E todo mundo sabe. Por que todo mundo sabe? Porque todo mundo sabe. É porque esse é o desafio do tente não comer. É, cara. Infelizmente, esse é o castigo. Ai, credo. Ai, minha blusa branca. Agora chegou a hora do castigo, mano. Eu vou ter que tomar tapa na cara dessa cara. Parça, eu vou dar um tapa mó fortão. Olha que dedo bonito, viu? Você vai, você vai. Você dá tapa fortão na minha cara. Você vai andar normal pela casa assim. E vai chegar e bater o dedinho na mesa. Então vai, vamos começar os tapas. Ele vai começar. Cara, ele vai dar mó forte, mano. Mano, mano. Ai, parça. Se você dá forte. Se você dá forte. Você vai ficar bravo. Não falei nada, cara. Porque é o castigo. É o castigo que eu faço. Gente, acho que a gente exagerou um pouco dos limites. O Vantier postou lá no Instagram os tapas. Porque aqui tá ficando muito grande o vídeo. E olha aqui. Mano, eu acho que foi muito forte. Ô, Vantier, sem maldade. O tapa que eu dei, velho. Ô, parça. Não, mano. Vocês sem maldade. Ô, parça, sem maldade. Eu não queria dar 100, parça. Não, sem maldade. Mano, meu. Minha mão tá até ardendo os tapas que eu dei nele. Tá relaxa. Cês não sabem brincar. Ô, parça, sem maldade. Eu achei que ia ser mais fraco. O bagulho foi mó forte, sem maldade. É o seu posto. Ó, o sem maldade não é ruim. Deu mó relaxa. Apresentando porque o Vantier tá fora de cogitação ali. Porque ele morreu um tocão. Então corre que primeiro vem com a inscrição. Ele postou o vídeo do tapa de eu espancando. E se você não for assistir o tapa que eu dei muito forte na cara dele. Eu vou morder o seu queixo. Enfim, o Vantier tá fora de condição ali. Ele tá chorando quase ali no bagulho de tanta dor. Eu mostrei todo o meu resultado de academia nele. Enfim, eu vou ter que encerrar esse negócio que ele tá morrendo. Então vocês querem uma dica? Colam sempre bananas pra você demorar mais pra morrer. A não ser que você morra de tanto tapa na sua cara. Que foi quase o caso de o nosso amigo Vantier. Desculpa, cara. Desculpa, desculpa. Vantier!